Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à primeira aula remota de história da Escola da Polícia Militar Tiradentes, com o professor Silvânio Barcelos. Estamos trabalhando hoje, dia 15 de fevereiro de 2021, com o módulo 1, intitulado Pós-modernidade, Globalização e Globalismo. Bom, sempre que eu começo as minhas aulas, vocês vão perceber isso ao longo do ano, eu começo sempre com uma reflexão filosófica sobre atualidades, tá? Eu acho que isso é bem importante por conta do Enem, né? E para a gente acompanhar aí, a gente trocar essas experiências com relação ao mundo que a gente vive. Bom, eu comecei a pesquisar o tema globalismo, que é uma parte de nossa aula de hoje, há mais de 20 anos. Por incrível que pareça, há 20 anos atrás, 20, 20 e tantos anos atrás, isso era pura teoria da conspiração. E eu sempre acreditei nisso. A gente participava de um grupo seleto, tinha até um grupo na Chapada, que era bem interessante, o pessoal que vive de agricultura orgânica, não come carne, tá bom. Eu adoro um bife suculento com cebola, né? Mas eu participava do grupo. E a gente era tido, assim, como pessoas meio estranhas, né? Meio desfocada, fora da caixinha. E, para nossa surpresa, principalmente nos últimos três anos, ou seja, de 2019 para cá, os globalistas, que eu costumo chamar de os donos do mundo, saíram da escuridão em que eles estavam, né? Saíram de trás do cenário para a frente dos holofotes. E eles não fazem questão de esconder mais nada. A gente vai ver isso nessa aula de hoje. O projeto deles é extremamente ambicioso, tá, gente? Bom, eu defendo o modelo da economia liberal e eles são metacapitalistas. Deixa eu até anotar isso aqui. Metacapitalistas, tá? É mais do que capitalista, tá, gente? É gente que se enriqueceu de tal forma, mas de tal forma que não tem como enriquecer mais. Então, o objetivo deles é quebrar a economia do mundo. Eles querem criar um mundo, a semelhança deles. Alguém aqui, por acaso, já leu a obra de George Orwell, 1984? Ou então, o admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley? Alguém já teve contato com essas duas obras, não? Bom, se falar todo mundo de uma vez, eu não consegui entender aqui. Não. Não, não teve contato com essa obra? Não. Ó, a Sulamita tá dizendo aqui que viu uma resenha de 1984, né? Então, ela sabe bem do que a gente tá falando aqui. Pois é, gente, é uma visão distópica do mundo, onde um Estado poderoso, comandado por grupos de elite mais poderosos ainda, criaram um mundo de acordo com a visão deles, tá? Nesse mundo, o povo em geral, quer dizer, nós, não somos nada. Somos simples gado, né? Que é aquela visão do gado. Sabe, né? Onde o boi líder, ou a vaca líder vai, vai aquela boiada atrás. Então, nós somos simplesmente aquilo. E os poderosos donos do poder vão dizer o que você deve vestir, o que você deve fazer, o quanto você vai ganhar, onde você vai trabalhar, o que você pode ou não pode pensar, e, muito menos, o que você não deve falar, tá? Isso significa censura, censura ao pensamento e à liberdade de expressão. Gente, uma das maiores conquistas da civilização ocidental, baseada no tripé aí da civilização judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega, um dos maiores conquistas da civilização, quer dizer, da nossa humanidade, foi a liberdade individual. Bom, e o pilar principal da liberdade individual é a liberdade de expressão. Você poder falar o que você quiser. Bom, claro, se tu falar aí uma coisa que foi ofensiva a alguém, você vai sofrer, você vai ter que pagar, você vai ter que arcar, né, se responsabilizar por aquilo que você disse. Beleza, por isso nós temos o sistema judiciário. Por exemplo, deixa eu explicar isso aqui e uma coisa mais próxima da gente. Uma pessoa teve uma atitude racista, por exemplo, na rede. Beleza, ela tem, todos nós, nesse mundo hipotético, tá, gente? Temos liberdade de expressão e a pessoa foi racista, né? Se manifestou de forma racista. Ora, a pessoa ofendida entra na justiça e essa pessoa vai pagar por aquele crime, tá? Tá, mas aí, qual que é o problema? Desde a ascensão de Hitler ao poder, quer dizer isso, já na década, início da década de 30, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler ascende ao poder como chanceler, em 1933, ele se aproxima de um general, que é o Goebbels, né? E ele passa a ser o responsável pela propaganda nazista. Eles tinham um projeto de dominação em escala global, eles queriam um mundo pra eles. Primeiro, eles iriam unificar todos os povos de língua alemã, e você tem a Áustria, Hungria, né? A Prússia ia unificar numa grande Alemanha. Depois dessa primeira fase, eles iriam dominar toda a Europa, e eles quase conseguiram isso, né? Se não fosse a intervenção dos Estados Unidos e da União Soviética, depois de dominar a Europa, eles iriam dominar o mundo, tá? E com um olho enorme no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil é a última reserva de riquezas do mundo. O Brasil, ele vai ser invadido, todo mundo sabe disso, é só questão de tempo, né? É só questão de tempo e saber. Eu acho que nessa década aí, provavelmente, haverá uma guerra contra o Brasil. Tá? Então, o Hitler tinha, o projeto nazista, tinha esse plano de dominação mundial, tá? E ele precisava, claro, para um grupo desse se estabelecer num poder, dentro de uma nação, dentro de um país, ele precisa da adesão da população, correto? Sem o apoio da população, eles não conseguem fazer nada. Então, eles precisavam da adesão do povo alemão ao projeto nazista. E, gente, a gente sabe que o projeto nazista foi a coisa mais louca produzida pelo ser humano na história da humanidade. Eles queriam purificar a raça. Eles acreditavam que eles eram seres superiores à raça ariana. Era preciso morrer dois terços do mundo para purificar isso. Nesse caso aqui, o Brasil morreria todo, né? Todo o Brasil seria exterminado. África, Ásia, um monte de povos. E sobraria só o povo ariano, superior, né? E aí, como que eles conseguiriam essa adesão da população para esse projeto nefasto, né? Esse projeto das trevas. Através da propaganda e da dominação da mídia. Era a era do rádio. O rádio já tinha sido inventado umas duas décadas antes. E foi através do rádio e um bombardeio de propaganda, propaganda nazista, não é? Que eles conseguiram convencer a nação alemã que eles deveriam apoiar esse projeto. Então, desde então, a grande mídia vinha dominando a narrativa. Isso era tão, sim, tão onipresente, tão grave, gente, que na minha juventude, o que saía de notícia na Rede Globo era a expressão absoluta da verdade. Ninguém questionava porque só tinha aquilo. Qualquer televisão que você ligasse, qualquer rádio que você escutasse, qualquer jornal que você lesse, né? Revistas especializadas, elas que conduziam, formavam o nosso pensamento, tá, gente? Então, mas havia, ainda havia uma certa liberdade de expressão. Mas aí, a partir da década de 80, finalzinho da década de 80 e 90, na década de 90, ela se consolidou, e no terceiro milênio aqui, ela se tornou onipresente, foram as redes sociais. Então, surgiu um outro poder midiático, extremamente popular. Qualquer um pode pegar um celular e gravar um videozinho, fazer uma denúncia, criticar, etc. e tal, não é? Isso quebrou as pernas da grande mídia, quebrou as ferramentas que os donos do mundo tinham para continuar a lavar cerebral que eles faziam com a gente, para continuar a nos dominar, tá? Mas aí, o que que aconteceu? Os donos, que a gente chama de Big Techs, né? O dono da Amazon, Mark Zuckerberg, né? Desculpa, o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, o dono da Amazon, né? O Jeff Bezos, entre outros gigantes aí, o dono do Twitter, do Facebook, eles se aliaram aos globalistas e eles estão agora simplesmente cancelando todos os canais que ousam falar contra eles, tá, gente? Então, não existe mais liberdade de expressão. Pô, antes de ontem, antes de ontem mesmo, foi deletado o canal da... Um canal norte-americano... Ah, me fugiu aqui. Ou esqueci o nome. Era um canal que estava batendo de frente contra os globalistas nos Estados Unidos. Depois eu lembro do... No percurso aí eu falo pra vocês, tá? Foi deletado. Um dos canais conservadores mais expressivos da atualidade no mundo inteiro era aqui do Brasil, mas a pessoa foi perseguida pelo STF aqui, que é o Alan dos Santos, que é o Terça Livre. O Terça Livre teve o canal deletado pelo YouTube, não é? E o Facebook está deletando todos os canais dos conservadores, quer dizer, qualquer pessoa que se atreve a enfrentar os globalistas, tá, gente? Então, nós estamos vivendo um mundo distópico, onde a liberdade de expressão foi jogada na lata do lixo. Então, você só tem liberdade de expressão se você tiver o mesmo pensamento, o pensamento que os globalistas apoiam, tá? Bom, eu vejo isso como um grande regresso na humanidade. Nós avançamos tanto, chegamos num ponto, assim, de quase democracia, e agora nós estamos voltando para a idade média, tá? E é esse mundo esquisito, né? Um mundo muito estranho, com o qual eu tenho, assim, grande temor, desse mundo que eu vou, que nós vamos, que a minha geração vai deixar, para os meus filhos e netos, né? Então, um mundo sem liberdade individual. Se a gente perde a liberdade de expressão, nós perdemos a nossa liberdade individual. Gente, é a mesma coisa, digamos que você deletar um canal só porque a pessoa pensa diferente, é a mesma coisa se um cara estivesse lá na Grécia Antiga, debatendo lá nas ágoras, né? É lá que surgia, lá foi o berço da democracia, uma pessoa estivesse falando lá uma coisa contrária, e eles prendessem ele, ou às vezes matassem, e levassem para o presídio, tá? Esse é um mundo, né? Que está se avizinhando para a gente. Um verdadeiro 1984 do George Orwell, tá, gente? Isso é constrangedor, né? Constrangedor. Afeta a todos, afeta a mim, afeta a cada um de vocês, afeta a todos nós, tá? Então, eu acho que nós temos que reagir e lutar pela preservação dos nossos direitos fundamentais, não é? São direitos que são mais do que direitos constitucionais, tá, gente? Quando a gente fala de direitos universais ou fundamentais, nós estamos falando de direitos que vão muito além da ideia de constituição, de justiça, de leis, leis criadas por seres humanos, tá? Olha, só para vocês terem uma ideia, sempre que isso aconteceu, alguma tragédia ocorreu. Quer ver um exemplo? É, vocês conhecem aquela pessoa, aquele ser iluminado, né, que andou aqui pela Terra há mais de dois mil anos atrás, e ele ousou desafiar, falando, só falando, tá, gente? Ousou desafiar o Império Romano, defendendo as mulheres, né, defendendo as minorias que tinha lá na região, lá em Jerusalém, né, lá na Judéia, e ele foi morto na cruz por ter se expressado daquela forma. Então, olha só, né, foi um cerceamento de liberdade de expressão, e eles crucificaram Jesus Cristo, né? Bom, é, um pouco antes dele, Platão, é Platão não, é Sócrates também, ele ousou enfrentar o poder, né, da Grécia, condenando aquela ideia dos deuses, né, dos deuses humanizados, né? Então, Sócrates defendia a ideia de um deus mais divinizado, e não um deus que era humano, você tinha o deus do vinho, o deus da safra, tal, etc. Não tô dizendo que isso é uma coisa ruim, tá? Mas ele ousou fazer isso, e foi morto, né? Só como ele era um intelectual muito influente lá na Grécia, deram cicuta pra ele tomar, né, então fizeram ele suicidar na marra, tá, gente? Cancelamento de liberdade de expressão. E agora nós estamos aqui em 2021, enfrentando o mesmo dilema, né? Isso é temerário, tá, gente? Isso é muito temerário. E aí